Três anos eu... É, é bom falar isso. Cara, não é dano de fudir. É. Janeiro tá aqui, batendo mil contratos. Primeiro ano, olhava e me dava uma zoada, sabe? Eu operava pra ganhar centavo. Primeiro ano foi isso. Eu queria ganhar, tipo, um real, dois. Aí, nego me zoava por isso. Quem vai falar? Ué? Como assim, cara? Tu tá entrando pra ganhar... Perdendo esse tempo aí pra ganhar um e cinquenta, p***? Como assim? Não, eu só tô aprendendo, cara. Tô estudando. Um dia eu vou ganhar. Não entende que... Cara, o objetivo é aprender. O simples fato é você parar de falar assim, ó, hoje eu não tô mais perdendo. Não tô ganhando. Tô aqui, eu ganho hoje e amanhã eu perco. Mas eu não vou perder a mesma quantidade do que eu ganhei. Vou perder um pouco menos. E você começa a somar saldo. Você vê lá, por mais pouco que seja, pelo menos um saldo verde, não é mais aquela linha vermelha descendente assim. É horrível, cara, aquilo. Já começa a dar um pouco mais de esperança. Você fala assim, poxa, valeu a pena. Eu tenho quatro meses de bolsa. Cara, eu tomei no c*** por quatro anos. Por quatro anos eu fui um cara frustrado. Graças a você falar isso nas aulas, me evitou tomar no c***. Exatamente porque eu ouvi as suas aulas todas, meu irmão. Aí quando esse cara falava... E hoje, assim, eu entendi a lógica do mercado. Eu entendo que assim, não consigo replicar pra você isso. Mas eu consigo mostrar como eu faço a minha lógica. E aí, com o tempo, se você for indo, você vai ajustando, melhorando, aferindo, etc. O problema é que as pessoas querem uma fórmula mágica, onde dinheiro na mão. Isso não existe em lugar nenhum. Até pra instalar a câmera, não tem isso. Você tem que ir lá e fazer o trampo correto, senão o cara não te chama de novo. Padronizado, poxa, você tem que pendurar a câmera e ligar. Nunca é igual. Sempre a forma que você vai instalar é diferente. O lugar que você vai instalar é diferente. O caminho do cabo é diferente. É igual ao mercado. Tudo é diferente. É cada dia uma surpresa nova. Então assim, não é tão simples como as pessoas vejam. Vem, o cara que tá pagando o serviço, óbvio que ele quer o desconto. Ele também tá fodido. Ele tá correndo atrás. Então assim, mas você tem que saber que, tipo, não cai do céu. Tudo é muito árduo pra todo mundo, em qualquer profissão. Isso é uma lição que eu aprendi. Eu fiquei cinco anos tocando direção executiva mesmo. Eu era diretor executivo de grupo. E me deu o tal do burnout, que eles chamam, né? Esse nome bonito aí. Não é mais pela grana. Eu já tava exaurido, sabe? Eu já queria me casar e ter filho. Tava meio que nessa fase da minha vida. Esse cara surge na minha vida. Ou melhor, o mais marqueteiro de todos. Corta essa porra, hein, Matheusinho? E por isso a galera vê mercado financeiro como pilantragem, quase. E ele aparece pra caralho. Óbvio que ele finge atenção. Eu comecei com ele. Irmão, é raso demais. Por níveis que eu fui. Degrau em degrau, sabe? Porque eu já tava... Imagina, eu era executivo. Eu falei, cara, eu não quero mais essa merda. Comecei com o nosso amigo que a gente já falou. Primeira aula. Falei, meu... E no início as pessoas até me davam uma sacaneada, né? Poxa, tu tá estudando isso aí à toa, né? Tu tá dedicando tempo pra ganhar um real, ganhar dois reais. Como assim, né? Onde tu quer chegar com isso, né? Eu me dei um ano com clareza mesmo e disciplina. Isso é o mais difícil, eu diria, pra estudar. E eu nunca operei em conto de simulação. Nem tenho conto de simulação. Mas eu me dei um ano pra operar, no caso, ações. Que eu me adaptei melhor com ações até, né? Porque tu pode começar pra estudar e treinar com uma ação baixinha, que custa baixinho, né? E aí tu vai testando mesmo, ajustando a mão e com um pouquinho de dinheiro. Elas têm o mesmo funcionamento do mercado padrão, que é extremamente relevante. Isso é importante pra caralho. Foi a minha percepção, assim, de conseguir, cara, estudar na prática. Que eu não queria ir pro simulador. Não sei porquê. Eu já tinha meu trabalho e eu queria estudar de alguma maneira prática mesmo. Então eu assistia às aulas e tentava colocar em prática sempre, né? Por exemplo, tem ações que custam centavos. Tu pode estudar, praticar em ações assim. Eu posso comprar. O intuito é praticar e ver se o método dá certo. Meu primeiro aluno foi o André Moray. Na época a gente pagava corretagem, 25 reais pra comprar e 25 reais pra vender. Ele entrava com 100 ações e ele falava assim, pô, perdi. Não, eu não perdi. É porque se eu tivesse entrado com 3 mil eu tinha ganho. Mas ele fez o processo. Conseguiu aceitar essa forma de aprendizado. É muito louco. São pouquíssimas as pessoas que fazem isso.